Salve o Corinthians, o campeão do campeão Geraldo, foi para a linha, passou, Romeu, a chance É o segundo do Corinthians do Morumbi Romeu e a sua cambalhota Para 37 minutos, Zenon conduzindo bem Passou também por Almir Viro, Viro, vai na área, saiu Galdir Bateu e é o gol! Por amplas pernas do goleiro Viro, Viro, Brazão do Morumbi 37 no tempo final Um gol que pode dar ao Corinthians o título de 82 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 E está a fim! A de Greco! Boa Rúdia! Fábio, recolheu o Fábio, tentou o corte, deu certo, armonou na boca da botija, prato pano na área, engalada, destacar, serurino lá, serurino ali, e com a boca no gol, e que é o 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 gol, zero, 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 a botija, e polícia vai, na lata, no toque, na vaca, na vaca de São Paulo. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL